Olá pessoal do Boteco, eu estou de volta agora com uma missão que o Sérgio me deu e que vem na verdade de perguntas que vocês estavam fazendo para ele nas últimas semanas. Afinal, o que está acontecendo com o Daniel Ricardo? E será que a Red Bull está de alguma forma deixando ele de lado ou mesmo sabotando o seu piloto nas últimas provas dele com a equipe? Bom, vamos aos fatos. O Daniel Ricardo tem 6 abandonos por questões técnicas no ano e 8 abandonos no total, 2 foram acidentes um é aquela batida de Baku com o Max Verstappen e o outro é a no GP da Bélgica que ele foi atingido lá por aquela confusão logo na largada. Do lado do Max Verstappen são 4 abandonos sendo que um basicamente pela batida de Baku. Outros fatos, a Red Bull não vai sair da terceira colocação no Mundial de Construtores então o papo de que os pontos importam para a equipe a equipe não faria isso, não se encaixa porque eles não vão perder um lugar no Mundial de Construtores e a cada ponto ele conta mais a inscrição para o ano seguinte fica mais cara a cada ponto que a equipe faz porque a equipe paga por ponto que ela fez na temporada anterior então de certa forma não é interessante para a Red Bull no momento marcar tantos pontos assim. também não é interessante para a Red Bull dar moral para a Renault, dar bons resultados para a Renault nessa reta final de uma relação que acaba com uma separação até meio litigiosa com certeza não é uma separação amigável entre a Red Bull e a Renault muito diz que se diz entre a equipe Renault e também as pessoas da montadora em relação à Red Bull e o mesmo acontece tanto que depois do GP dos Estados Unidos o Christian Horner falou ah é muito estranho que a Renault deixe isso acontecer com o piloto que eles vão ter o ano que vem referindo-se ao problema de motor que Daniel Ricciardo teve lá então obviamente não é uma relação muito amistosa no momento e não é do interesse da Red Bull que a Renault saia fortalecida dessa temporada então esses são os fatos que podem levar a crer em algum tipo de sabotagem mas eu não acredito que seja exatamente isso bom eu fui atrás de todos os abandonos do Daniel Ricciardo então no Bahrein ele teve um problema elétrico no Azerbaijão foi abatida na Áustria foi um problema de câmbio e na Alemanha um problema de motor esse problema de motor fez ele ter um motor a mais do que o Max usar um motor a mais do que o Max até aqui na temporada ele usou quando eu falo um motor é são todas as seis unidades que acompanham a unidade de potência todas as seis peças que contam para a unidade de potência então ele está no quinto motor de combustão e na quarta Energy Store, na quarta bateria enquanto o Max Verstappen está no quarto motor no quarto motor de combustão no quarto MGUH e na terceira bateria então a diferença entre os dois é só de um motor isso até a Alemanha foi antes dele anunciar e antes dele decidir na verdade que ele ia para a Renault que foi uma decisão tomada meio às pressas como ele mesmo disse depois ele teve a batida na Bélgica um problema de embreagem na Itália um problema de Energy Store de bateria aí sim do motor nos Estados Unidos e um problema hidráulico agora no GP do México então é fato também que não são todos os problemas do Daniel Ricciardo que vem do motor muitos problemas tem a ver com o câmbio o câmbio da Red Bull ele dá muito trabalho mesmo porque é um câmbio muito miniaturizado ele está prestando mais aerodinâmica do que a sua função é até meio injusto falar desse jeito mas ele é muito aerodinâmico e ele acaba sendo um pouco mais frágil mesmo por conta disso isso é característica normal dos carros do Adrian Newey enquanto o Max Verstappen ele teve sim um problema de câmbio no Bahrein a batida do Azerbaijão um problema de motor na Hungria e problema de freios na Inglaterra só corrigindo o Max Verstappen ele não teve quatro abandonos porque o do GP da Inglaterra não conta porque foi no final da corrida então ele está classificado mas o fato é que ele teve um problema e ele não cruzou a linha de chegada no GP da Inglaterra então esses são os fatos eu, o que eu sinto olhando isso vendo as declarações as declarações do Christian Horner e olhando realmente para o que efetivamente aconteceu eu acho que vem da Red Bull da própria Red Bull uma certa vontade de criar essa coisa em relação a Renault de que a Renault não estaria muito bem de que a Renault está fazendo está pagando mico com o piloto que eles contrataram a peso de ouro porque os fatos na verdade não tem como sustentar que são os motores Renault que estão quebrando com Daniel Ricciardo em todas as corridas eu acho que é uma coisa muito mais criada de maneira midiática pela própria Red Bull para fazer todo mundo acreditar que ele, até mesmo ele ele saiu do carro no GP do México agora falando esse carro deve estar amaldiçoado que não para de ter problema com esse carro e para ele mesmo começar a questionar a decisão dele problemas do motor Renault na Red Bull não são novidade e na verdade o próprio Max Verstappen ele tem tido problemas mesmo ele terminando as corridas ele sempre vai reclamando também o Max ele entra nessa questão da Red Bull tentar diminuir a Renault ele está ali do lado da Red Bull e ele sempre fala alguma coisa tipo ah então a maneira como meu motor está recuperando energia quando eu freio o motor dá uma patadinha para frente não é o jeito que eu quero está com problema ele está reclamando consistentemente nas últimas corridas que dessa entrega de potência do motor e da maneira como o motor está pegando a energia do freio para reutilizar que é uma coisa que ele pode mudar dentro do carro que é uma questão de mapeamento mas que ele está falando que eles não estão conseguindo fazer isso da melhor forma possível e até na primeira metade da corrida pela metade do campeonato o Daniel Ricciardo teve por exemplo quando ele ganhou no GP de Mônaco ele teve problemas na bateria dele a bateria dele estava com 25% a menos o Mguk estava com 25% menos então a Red Bull tem problemas com esse motor teve por todo o ano eles não estão piores agora não tem nenhum motivo para achar que eles estão piores agora e até no ano passado também a gente tem que lembrar que o Max Verstappen que tinha o tal carro amaldiçoado e que estava quebrando toda hora é mais para a gente pensar por que será que a Red Bull tem tantos problemas com esse motor Renault muito mais do que a Renault e muito mais também do que a McLaren muita gente coloca a culpa no combustível porque a Red Bull tem um combustível diferente ela usa o móvel enquanto a Renault e a McLaren nesse ano o ano que vem não o ano que vem a McLaren vai para o Petrobras mas nesse ano eles usam o Castrol e muita gente fala que esse é o problema que na verdade a Red Bull teria que ter mais tempo no dinamômetro porque tem um combustível diferente e por causa de toda toda essa questão de continua não continua com a Renault esse divórcio meio complicado eles acabaram perdendo tempo nisso perdendo tempo de dinamômetro então eles não conseguem isso prejudica até o desenvolvimento do combustível por parte da da Mobi e combustível a gente sabe que nessa era da Fórmula 1 de eficiência é uma coisa muito importante então esse seria um ponto é lógico que a Red Bull nega eles vão negar obviamente porque foi a escolha deles de ter um combustível diferente mas também é fato que nenhum carro nenhum outro carro que usa o motor Renault força tanto o motor quanto a Red Bull o Red Bull é o carro mais rápido então o motor sempre vai trabalhar num outro regime quanto é no carro deles e claro quanto mais alto o regime maior a chance de quebrar e você não sendo a equipe que é da própria montadora se você for uma equipe cliente mesmo que a gente tenha no regulamento falando que a equipe cliente tem que ter o mesmo tratamento receber os mesmos mapeamentos nos bastidores se comenta que é impossível policiar isso e que isso não acontece então você tem um carro que é mais rápido do que o carro da Renault que é a equipe de fábrica mas talvez não receba o mesmo tratamento que a Renault e bom pela maneira como eles estão tratando a Renault dá pra entender porque isso acontece e na verdade foi esse o principal motivo que fez a Renault a Red Bull perdão escolher a Honda porque a Honda não tem uma equipe de fábrica e a Red Bull vai ser efetivamente a equipe de fábrica da Honda a partir do ano que vem então existe essa questão uma terceira questão é o fato de só a Red Bull ter optado usar o Spec 3 o Spec 3 o motor da Renault eles estão usando isso desde Spa ou Monza não me lembro exatamente quando eles começaram mas foi uma decisão deles de usar o Spec 3 eles não usaram esse Spec 3 no México agora e não vão usar no Brasil porque eles dizem que esse motor não funciona tão bem na altitude a Renault nega é uma das coisas que eles não conseguem chegar num acordo mas esse Spec 3 a Renault a equipe de fábrica decidiu não usar porque achava arriscado e a Red Bull decidiu usar correndo o risco de que esse motor quebrasse e acabou quebrando no caso do Daniel Ricciardo são essas essas questões então a Red Bull ela força mais o motor ela tem um combustível diferente e ela arriscou também usar o Spec 3 que a Renault não está usando então são vários ingredientes que colocam mais risco do motor quebrar na Red Bull nos dois carros do que na Renault e também na McLaren mas de fato o Daniel Ricciardo o problema dele não está sendo sempre o motor isso vem muito de Christian Horner ficar enchendo o saco de todo mundo ficar falando que ele teve a opção errada de ir para a Renault e ele está se arrependendo agora porque depois que ele assinou o contrato com a Renault ele só está tendo problema de motor isso não é fato isso é mais um factóide criado internamente na Red Bull que parece que está até fazendo a cabeça do Daniel Ricciardo eu lembro no México na quinta-feira eu perguntei para ele na lata porque para ele você pode perguntar assim Daniel por que seu carro está quebrando tanto e ele falou assim eu juro que eu não passei por debaixo de nenhuma escada e eu não chutei nenhum gato preto ainda que às vezes eu tenha vontade de chutar ele falou longamente sobre isso ele falou olha a gente sabia nos Estados Unidos a gente teve um problema de bateria que aquela bateria ela estava meio doente foi esse o termo que ele usou então mais um risco assumido pela Red Bull e por ele também e que ele entendia que acontece ele até voltou atrás lembrou os tempos de kart que ele percebeu lá nos tempos de kart que os carros são estranhos eles quebram por nenhum motivo ele recuperou uma história deixa eu ver se eu vou lembrar exatamente como era a história de que ele pegou o kart dele o motor estava horroroso ele queria jogar aquele kart no lixo e simplesmente colocou na garagem na corrida seguinte ele pegou o mesmo kart e ganhou a corrida e o kart estava perfeito ele falou que lá atrás ainda na Austrália ele percebeu que carros de corrida são coisas estranhas e de fato mais uma vez o carro dele deixou ele na mão no México tirando isso de lado toda essa questão de sabotagem e tal na qual eu não acredito o que se começa a questionar fortemente é a decisão do Daniel Ricciardo e não tem nada a ver com essas falhas que ele tem tido o que acontece quando ele decidiu ele estava sentindo o Sebastian Vettel muito forte na Ferrari Lewis Hamilton já renovado com a Mercedes e empolgado para talvez ter um outro contrato depois disso e lá na Red Bull ele se viu meio sem espaço com o crescimento do Max Verstappen e por isso ele resolveu fazer uma aposta ele mesmo diz que é efetivamente uma aposta ele não tem certeza nenhuma do que ele está fazendo mas uma aposta para 2021 com a Renault porque daí a gente vai ter uma mudança grande de regulamento e aí uma equipe que está tão atrás mais de um segundo atrás aí que uma equipe pode ter alguma chance de ir lá para frente então ele mesmo admite que não é para o ano que vem e nem para o próximo até na Renault se comenta a mesma coisa acontece que a gente vê o Sebastian Vettel perdendo um pouco de poder dentro da Ferrari muita gente acredita inclusive o Daniel Ricciardo em off posso contar para vocês acredita que o Leclerc vai chegar chegando na Ferrari e pode ser que sobre para o Sebastian Vettel o Sebastian Vettel pode ser que ele tenha um futuro meio parecido com o Fernando Alonso na Ferrari e nessa situação dentro da Ferrari será que Lewis Hamilton não conquista mais outros dois títulos mundiais se iguala ao Michael Schumacher e não fala assim na verdade eu vou fazer uma turnê com o meu amigo Drake e vou fazer mais uma coleção para Tommy Hilfiger quem poderia culpá-lo depois de ganhar seriam seis campeonatos em sete anos o cara resolveu fazer outra coisa da vida então pode ser que abram duas vagas muito importantes e o Daniel Ricciardo não vai estar lá para aproveitar e a gente vê também uma mudança nas equipes de ponta que eu já comentei em outro vídeo aqui desses caras mais jovens os caras que estão com 20, 21 anos o Max Verstappen o Leclerc e o Pierre Gasly indo para essas equipes grandes e o Daniel Ricciardo que é de uma outra geração uma geração que está no meio entre o Hamilton e esse pessoal mais novo meio perdido e meio entrando naquele limbo junto com quem? Nico Huckenberg que vai ser o seu companheiro o ano que vem então o que há de avaliação dentro do paddock nesse momento não é de uma sabotagem da Red Bull ou algo desse tipo mas sim um questionamento em relação a decisão do Daniel Ricciardo e vocês? o que vocês acham? vocês acham que foi uma aposta à Alonso que sempre fez escolhas um pouco estranhas na sua carreira ou foi uma aposta à Hamilton que acertou na hora de ir para a Mercedes? conta aí nos comentários eu volto depois do GP do Brasil e mais uma vez fica o convite para o evento que eu e o Sérgio vamos fazer na sexta-feira do GP do Brasil nas nossas mídias sociais a gente vai estar compartilhando várias vezes todos os detalhes desse evento e eu espero conhecer muito de vocês lá até mais e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho